O meu marido acha que tem alguma coisa errada comigo e que eu preciso ver um médico. Mas eu não sou médica, eu sou psicóloga. Posso te fazer uma pergunta bem direta? Continuo brigando com o meu marido ou eu finjo que não tem nada acontecendo para salvar meu casamento? Alguém que nunca pensou, nunca falou nisso, nunca falou de suicídio, de repente pode fazer isso, pode se matar. Na segunda-feira, a primeira paciente do Theo é a Bianca Cadore, personagem da Letícia Sabatela. Na verdade, eu não sei como isso aqui pode ajudar. Ela é muito apaixonada pelo marido dela. É como se ele tivesse um significado maior do que o próprio ser dela. Você já se apaixonou de um jeito tão forte que acabou perdendo o controle? Ela passa por um processo onde ela não sabe quem ela é nesse momento. Ela vai ter que descobrir, aos poucos, se redescobrir, admitindo as suas facetas todas. A gente deixa de ser jovem quando entende que falar de sofrimento é perda de tempo. Tem muito suspense no meio disso, tem muito mistério no meio de toda fala que, por mais que se diga alguma coisa, tem alguma coisa que pode ser revelada. Eu acho que o amor, às vezes, faz a gente perder a cabeça. Trabalhar com a Letícia sempre foi um desejo. É uma atriz que eu admiro muito, tem uma sensibilidade tão linda de se ver. A Francesca está grudada no cunhado, o Paulo. Porque o amor dele por ela era tão forte que ele acabou arrastando ela para o inferno com ele. Essa história mexe comigo. Filmar a Letícia é filmar o mistério humano. Filmar a Letícia é filmar o mistério do 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 mistério